Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, eu vou mostrar a vocês o tour pela minha casa onde eu moro atualmente, tá? Aqui gente, olha só como é que tá o sol, aqui já é 4 e pouquinho, mas eu vou gravar pra vocês O tour atualizado, tá? Que vocês estavam me pedindo muito E aí depois vocês vão ver as modificações, tá? E aí eu vou gravar pra vocês aqui Lembrando que tem algumas coisas no quintal porque estão fazendo muro Então tem bastante tijolos ali, umas coisas ali Tá? Mas vou virar a câmera pra mostrar a vocês, tá bom? Gente, olha como o dia tá lindo Tá bem bonito, olha Vem! Sibeli aqui Agora eu vou mostrar a vocês o tour pela casa, tá? Atualizado Não mudou muita coisa não, mudou mais a cozinha, algumas coisas E mudou também o quarto, né? Mas vou mostrar a vocês Gente, essa parte aqui, ó, tá com mais bagunça porque tá mexendo nesse negócio do muro aí Só que aqui é lento, quase parando É... Também algumas coisas tá jogado assim Mas se eu for catar, arrumar tudo, vai ser difícil fazer esse tour, tá? Porque sempre vai ter alguma coisa bagunçada Quem tem criança sabe Tá brincando, né? Agora eu vou mostrar a vocês Aqui é a frente da casa, ó Aqui é a frente da casa Tá cheio de roupa pra me lavar ali Tá vendo? Aqui é a varanda, ó A parte da varanda da minha casa Aí ali, ó Que vai ser o nosso portão Tá breve, tá vendo? Vai ser o nosso portão ali Agora eu vou mostrar pra vocês a sala Eu queria tá mostrando É... Comigo, assim, né? Mas não tem ninguém pra gravar Aqui é a sala, ó O sofá tá aqui Vai tá um pouco escuro porque A casa não tem uma boa iluminação Mas o meu sofá tá aqui Aí aqui tem essa brechinha aqui Que breve eu vou botar um tapete Vou ter até uma enquete lá no Instagram pra vocês verem Qual tapete é mais bonito Então já me segue lá pra vocês ficarem por dentro das coisas Ó, aí aqui Tem esse negócio aqui Esse banquinho Que fica o roteador ali E um tijolo, um negócio Mas eu vou pegar a mesinha que tá no quarto Que eu vou mostrar pra vocês E vou botar aqui Vou botar a árvore de Natal aqui É... A parede 3D tá assim Né? Né? Tinha devagar quase parando Volta botar o resto aqui, ó E o... E um... Aqueles... Acho que é remate que se fala ali no canto Tá vendo? Essa parede já tá pintada Só falta pintar essa E colocar a cortina A cortina, gente Que eu vou botar É... Pega de lá Até aqui Então vai ficar tipo grandona assim Só a cortina, sabe? O tapete ali Televisão E ali eu vou botar uns negócios Aqui, gente Que é... O sofá tá aqui Aqui é o banquinho E a mesa que eu boto pra Sibeli comer Aqui tá um banquinho também que a gente senta Ó A visão daqui Do sofá Pra cá Tá vendo? Aqui é a minha janela A minha porta Eu não sei se tá dando pra me explicar direito a vocês, né? Mas tomara que vocês estejam entendendo Aqui é atrás do sofá Tá vendo? Atrás do sofá Agora eu vou mostrar a vocês A cozinha Depois eu mostro o quarto Ó Aqui é a minha cozinha Tá? Não repara Não repara muito Ó, gente Aqui, tá vendo? Aqui é a pia Aqui é a parte da pia Ali o Netinho arrumou Mas já tá ficando escuro Acho que é mofo Não sei, gente Essas paredes Dá cada problema Aí aqui, ó Tem fogão Ali são minhas panelas Que eu fiz almoço Aqui tá a minha geladeira E aqui tá o armário de cozinha Ó Tá o armário de cozinha aqui Aquele carrinho ali é pra quando eu vou no mercado Deixar aqui dentro Porque de fora pega muita poeira Aí essa parede é assim, ó Ali é a porta da sala E aqui já é o armário Aqui é o fogão E aqui é a pia Tá vendo? Tem que trocar até esse tapete Que tá meio sujo Mas eu tô mostrando assim Realzão pra vocês Porque se eu for Arrumar tudo Eu não consigo fazer esse tour Aí aqui, ó É a parte da outra porta Que tem aqui na cozinha Tem uma na sala E uma na cozinha Aquela bolsa ali Eu tô botando ali Aqui, gente, ó É a janela da cozinha Tá vendo? Essa parede aqui também não tá pintada É a única daqui da cozinha Que não tá pintada Essa daqui tá Mas vai ter que ajeitar aquilo dali O meu banheiro é muito úmido Então dá muito aqueles mofos Acho que é mofos Que se fala, né? Dá uma geral agora Pra vocês verem aqui Agora, gente Vamos pro banheiro Aqui é a porta do meu banheiro Tá? Meu banheiro também não tá acabado Com todos os pisos Já tem tempo Ali é a parte do box, ó Gente, isso daqui é uma cortina Blackout E aí o netinho botou aí Porque a outra eu bati na máquina e rasgou Eu sou tão tonta Aí aqui, ó É o vaso Aqui é o vaso Desse lado É uma parte também Que vai a pia Com o tempo Tá vendo? Só que também não acabou Não tá acabado Ali tem um pouco de 3D E um negocinho do assento da Sibeli Tá assim, ó Aqui tem um pendurador de roupa Tá dando pra vocês verem Aí aqui é a parte de dentro do box Tá bem ruim aqui Acho que é por causa da iluminação ali da janela Tá vendo? Aqui é o box Aí a gente deixa essa vassoura aqui E o rodo pra sempre tá passando Porque aqui Eita Porque aqui Porque aqui sempre enche de água Caimento tá errado Mas enfim, gente, ó É assim a parte do box Ali a gente bota algumas coisas de shampoo Mas já tá bem apertado Eu vou comprar um pra botar ali no canto Fechando aqui Ó É assim A visão Aqui tá um pendurador de toalha, né? E é isso, gente Meu banheiro é bem miudinho Agora eu vou mostrar a vocês o quarto, tá? O quarto tá mais ou menos quase pronto Tudo pronto A gente decorou ele Tem pouco tempo Né? Então eu vou mostrar a vocês aqui Inclusive, gente Tem vídeo de decoração, né? Quem é novo e tá assistindo esse vídeo Tem vídeo de decoração do quarto, tá? É Eu vou mostrar o quarto aqui agora Mas quando eu fiz o vídeo da decoração A gente botou várias coisas bonitas, tá? Não tá agora Porque a gente não bota frequentemente E aqui a minha água é horrível Vocês vão ver como é que tá Minha roupa de cama amarela Porque aqui a água é bem enferrujada Mas vocês já me deram umas dicas aí Que eu sei Só falta praticar, né? Porque eu não subo lá em cima Mas enfim Vou virar a câmera e mostrar pra vocês como tá Tá bom? Mas tem vídeo de decoração aí no canal É só vocês procurarem Aqui, gente É a porta do meu quarto, ó Que aqui é a sala, né? E aqui é a porta do meu quarto Aí aqui tem o meu tripé, né? Tem o meu tripé Minha ring light, no caso Aqui tá a mochila da Sibeli Que eu uso pra sair, né? Eu deixo aqui em cima mesmo Aqui tá a cômoda da Sibeli, ó Essa cômodazinha Menina, o que que você tá fazendo aí? Gente, eu acabei de arrumar isso tudo Olha só Eu tinha botado ali em cima Tudo direitinho Catei As únicas bolinhas que eu não catei Foi a do quintal Mas não tem como Olha só Enfim, vamos voltar pro tour Aí, gente Aqui, ó Aqui tá a cômoda Da Sibeli Aqui tá o tapete dela E aqui é uma casinha Tá vendo? Ali tá as três nuvenzinhas Que é pra botar o ursinho Decorar E aqui eu fiz uma casinha Tem vídeo no canal Como eu fiz E aqui tá a cama dela Acende a casinha Eu vou acender pra vocês verem Porque deve ter gente que é novo Assistindo esse vídeo, tá? Vou acender daqui a pouco Aí, ó Aqui é a parte da minha cama Tem uma mesinha ali Que essa mesinha vai pra sala Ali tem dois quadros Que eu decorei Botei a cabeceira E aqui tá a cama, gente Ó o que eu falei pra vocês Não tá sujo É a minha água, tá vendo? Acabei de botar E é a minha água Que deixa assim Dessa cor Agora Eu vou comprar Só roupa de cama escura Só roupa de cama preta E aqui, gente Tem um tapete também, ó Aqui tem a janela Com a minha cortina Ali tá o ar Tempo de frio A gente quase não liga Só dia de calor mesmo Tá vendo? Aqui tá a minha janela E aqui tá o meu guarda-roupa, ó Ali tem umas baguncinhas ali em cima Mas aqui é o meu guarda-roupa Gostaram, gente? Do tour Vocês tão pedindo, né? Tu atualizado Então Aí, ó Agora eu vou ligar a casinha ali Pra vocês verem Já liguei a casinha, ó Como fica Tá vendo? Fica bonitinho, né? Ali falta um quadro Eu botei até hoje Eu não botei, gente Mas é esse meu quarto, ó É um quarto dividido, né? Pra... Pro casal e pro filha Se fala quarto compartilhado Gente Então é esse o vídeo do tour pela casa Tá bom? Atualizado Em breve vai mudar algumas coisas, né? Porque eu já comprei Eu sei que eu enrolo Mas, gente Tudo gasta, tá? Tudo gasta Ficou impressionando Mas tudo gasta Tudo tem que ter, ó Dinheiro Então vocês tem que visualizar aí Meus anúncios Tá bom? E é isso, gente Essa é a casa Que eu moro Deixa o like aí Se inscreve no canal Me segue no Instagram Que vai estar passando aqui na tela Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau